Música 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 Presentando a equipe Red Boy Team na categoria até 52 quilos Com vocês, Maria Clara, a Duel 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 Obrigado. 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 O que é isso? Vem! Olha aí Pega dentro Pega dentro Calma dentro Pega dentro Tira Pega dentro Tem que tirar Tirar Tira Sai do forn. Sai do forn. Sai do forn. Isso, e see rolo. Jogo deertimestre vai pegar o gol. Você aqui vai pegar. Jogo deertimestre vai pegar. Jogo deertimestre vai pegar. Jogo deertimestre vai pegar. Esse himi vai derrubar. Jogo deertimestre vai pegar. Sai. Sai, sai. Sai, sai. Vora, vora. Não vai ficar aí, só! Não vai ficar aí, só! Comece a machucar o corpo, tu é! Vamos no corpo, tu é! Isso! Isso, tu é! Isso, tu é! Joga a mão esquerda no corpo, tu é! Vai, tira! Joga aí! Joga aí! Isso, tu é! Isso aí, sai! Tem no meio, tu é! Que medo, tu é! Não vai ficar aí, tem no meio, tu é! Pode, velha! Não vai ficar aí, senhor! Olha, não vai ficar aí, senhor! Ué! A boca está chamando de dinheiro, tá errado, hein? Devemos, não tem maior rodagem de dinheiro! Nossa! Passou, jogou na pênis! Aí a moto ficou! Isso! Pega a cabeça e joguei! Pega a cabeça e joguei! Isso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.